Essa costureira resolveu formalizar o ateliê se tornando uma microempreendedora e para isso, Clarice buscou o Sebrae para se capacitar e ainda melhorar o negócio Uma das escolhas dela na semana do microempreendedor individual foi a novidade das clínicas tecnológicas que é uma oficina para resolver pequenos problemas do dia a dia de uma empresa Eu aprendi que a exposição do produto em uma proporção que ajude o cliente quando ele passar, ele perceber o nosso produto e chamar a atenção para que ele venha, entre na loja e adquira o produto A semana do microempreendedor realizada pelo Sebrae tem o objetivo de orientar o empresário desde a criação do MEI até a gestão financeira do negócio São mais de 9 mil vagas gratuitas em capacitação profissional E os temas mais procurados esse ano são ligados à inovação tecnológica e às mídias sociais É a oportunidade que o empresário tem de conhecer como ele fazer o registro da sua marca como ele fazer o design do ambiente da sua empresa a vitrine, como melhorar, como fazer divulgação em redes sociais Aqui na sala de atendimento, o empreendedor baiano pode formalizar, dar baixa ou fazer alterações no registro do MEI Além disso, ele também pode fazer a declaração anual do Simples Nacional Basta trazer o CNPJ e o faturamento do ano anterior Essa cabeleireira procurou os balcões de atendimento porque precisava regularizar o registro do MEI e melhorar o empreendimento Com essa nova modalidade de trabalho que a gente está tendo dentro dos salões com o salão parceiro Então a gente precisa ter o MEI para que sejam emitidas todas as notas fiscais para que seja recolhido a parte do salão e a parte do profissional